Você sabia? A tuba ou Sousa Fone é um instrumento de sopro que foi desenvolvido a partir do Bombardino, um instrumento que se assemelha a uma trompa curta e geralmente é tocado na posição vertical. O Bombardino foi criado no final do século XVIII, e a tuba surgiu no início do século XIX como uma evolução deste instrumento. O Sousa Fone foi criado por John Philip Sousa, um famoso compositor e regente de banda americano, no final do século XIX. Sousa estava insatisfeito com o Bombardino, que era usado na época nas bandas militares americanas, e desenvolveu o Sousa Fone como uma alternativa mais prática e melodiosa. Ele projetou o instrumento de maneira a ser mais fácil de transportar e tocar do que o Bombardino, e também o fez produzir um som mais agradável. O Sousa Fone se tornou muito popular nas bandas militares e de marcha dos Estados Unidos, e atualmente é amplamente utilizado em muitas bandas ao redor do mundo. A tuba é um instrumento de sopro que pertence à família dos metais, e é um dos maiores instrumentos de orquestra. Ela é geralmente tocada em posição horizontal e tem uma série de tubos enrolados em espiral, com um bocal e uma chave de válvula na parte superior. O ar é soprado pelo bocal e passa pelas válvulas, que são acionadas pelo músico para alterar o comprimento dos tubos e, assim, produzir diferentes notas. A tuba tem um timbre grave e é utilizada principalmente para fornecer apoio harmônico e ritmo nas orquestras, mas também pode ser usada para tocar solos. Ela é um instrumento muito versátil e pode ser tocada tanto em música clássica quanto em jazz e outros gêneros. O Sousa Fone é um tipo de tuba que foi projetado especificamente para ser tocado em bandas de marcha e militares. Ele tem um formato semelhante ao da tuba, mas é mais compacto e mais fácil de transportar. Ele também tem uma chave de válvula mais fácil de usar do que a da tuba, o que o torna mais acessível para iniciantes. O Sousa Fone é geralmente tocado em posição vertical e tem um timbre um pouco mais agudo do que a tuba. Ele é um instrumento muito versátil e pode ser utilizado em uma ampla variedade de gêneros musicais, incluindo jazz, música de concerto e música popular. Gostou desse assunto? Deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Obrigado por assistir. Não esqueça de comentar. A sua opinião é muito importante. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho